Bom dia! Eu perdi muitas mudas de repolho até achar um meio de salvá-las. Eu faço muda a partir do talo do repolho. A princípio foi um que eu comprei, cortei ao meio, deixei deitado e foram nascendo as mudinhas. Mas eu só tive umas três mudinhas salvas. Daí o que eu pensei, eu vou deixar o próprio talo, vou cortar o repolho mais acima, vou deixar o próprio talo no vaso. E quem sabe saia as mudas novamente e retira as mudas. Após ter um tamaninho, né? Suficiente. E assim eu fiz. E hoje eu retirei algumas mudinhas e replantei ao lado, no mesmo pote. E quando, daqui a umas duas semanas, quando elas estiverem fortinhas, maiorzinhas, eu coloco, pretendo colocá-la no seu próprio vaso. Daí coloco uma em cada vaso. E assim eu acho que terei sucesso. Eu estou encantada, porque eu nem gosto tanto de repolho assim. Mas a alegria de ver a muda, de fazê-la de um tronquinho que iria para o lixo, é algo assim fascinante. Eu tenho quatro mudinhas neste daqui, mais dois em outros vasos que eu coloquei. E é isto. Coloquei também um pezinho de... Daquele temperinho fedido aqui, que é bom para tirar as fragas de perto. Manjericão. E está num belo pé. Tem um tomatinho aqui, nem vou mostrar o tomate, que está começando a cachear. E vai que caia tudo, né? Porque a gente da roça diz que quando começa, não pode mostrar, não pode apontar, que o bichinho não vai para frente. É isto. Excelente dia para todos. E beijos. Até qualquer hora.